Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Hoje nós vamos fazer mais uma peça linda de uma forma fácil, onde eu vou te ensinar a fazer o molde. Como vocês estão me dando um retorno, que estão gostando de aprender a fazer molde, essa peça eu também vou te ensinar. O que nós vamos precisar aqui é de um retângulo com a medida de 14 cm de altura por 18 cm de largura. Ah, e já comenta aqui pra mim se você quer aprender mais peças onde eu te ensino a fazer o molde. Comenta aqui mais moldes, que eu vou trazer mais pra você. Vou, pra começar, o que nós precisamos fazer é encontrar a quina bem certinha dessa peça, que dessa forma, olha, no molde no papel. Marquei essa quina, guarda isso daqui, tá? Guarda essa marcação. E aqui do outro lado, na parte de baixo, a mesma coisa. Dobramos aqui na quina bem certa, pra fazer esse molde. Fiz isso daqui, peguei a quina bem certinha. Vou fazer um leve arredondado. Aqui eu vou utilizar o raio de 3 cm pra arredondar essa minha peça. Já tem ideia que peça que é essa que nós estamos fazendo? Aqui eu dobro ao meio pra cortar uma vez só, né? Fica mais fácil. Arredondei os dois lados. Aqui eu vou fazer uma marcação de 2,5 cm. Subindo aqui 2,5 cm. Aqui pra cima. 2,5 cm. E aqui eu vou entrar meio centímetro pra cada lado. Só meio centímetro. Meio centímetro de um lado e meio centímetro aqui do outro lado. Aqui eu vou ligar até essa parte mais alta. Aqui até essa parte, aqui onde eu terminei a marcação dos 2,5 cm. Que eu venho daqui até aqui e daqui até aqui. Que agora eu vou cortar essa parte. Ficou dessa forma aqui. Esse é o nosso molde pra essa peça de hoje. Existem várias variações desse molde. Se você quer aprender mais, comenta aqui. Quero as variações também, que eu vou trazer os outros modelos pra você. Agora, eu vou cortar duas vezes no tecido principal e duas vezes no tecido de forro. Pra fazer essa peça, eu vou estruturar ela com nylon acoplado. Mas caso você não tenha aí o nylon acoplado, você pode utilizar outros materiais também. Com a monta resinada, entretela, o feltro, o TNT 100 ou acima. Pode utilizar o que você tiver aí pra deixar a sua peça mais firme. Lembrando que eu tenho nylon acoplado à venda aqui na lojinha do Canal da Rosa. Pra entrar em contato, é só mandar a mensagem por este WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Como eu sei que vocês gostam de ver todo o processo, eu vou te mostrar aqui como que eu faço. Quando eu preciso tirar um molde dessa forma. Vou desenhar ele aqui. Que estou utilizando o nylon acoplado. Esse aqui é até o que eu tenho aqui na loja. Se você quiser, você pode riscar ele todo e recortar. Ou recortar direito. Eu só coloco ele assim e venho recortando. E daqui que eu vou costurar ele no tecido. Que é mais fácil. Porque o nylon acoplado, diferentemente da manta resinada, não tem resina. Então, eu preciso costurar ele na minha peça que eu vou trabalhar com ela. Aí, que eu já recorto ele todo. Inclusive, essas aberturas aqui. E esse daqui é o que eu tenho à venda aqui na lojinha do Canal da Rosa. Fazer isso aqui duas vezes. Aqui, eu vou posicionar o meu nylon acoplado no tecido. Esse é o meu tecido principal. Eu gosto de costurar pelo lado do nylon acoplado no tecido. Porque ele não cede, ele não estica em nada. Então, meu molde não vai deformar aqui em nada nessa minha peça. Então, eu posiciono ele aqui pra costurar. E recorto o tecido um centímetro maior. Pra recortar ele depois de costurado. Eu acho mais fácil dessa forma. E também vou cortar duas vezes no meu tecido de forno. Isso aqui eu vou levar lá pra máquina pra costurar. Dessa forma aqui. E já aproveitando, eu quero te atualizar as nossas rifas. A nossa rifa do Kit Costura Criativa 2. Os bilhetes se esgotaram no último sábado, durante o sorteio do Kit 3 Máquinas de Costura. E foi lançado também as vendas dos bilhetes do nosso próximo sorteio, né? Que está em andamento, a venda dos bilhetes, que é o de máquina e acessórios. O sorteio do Kit Costura Criativa 2 será realizado dia 31 de maio de 2023, às 18 horas e 18 minutos. Então, guarda essa data se você adquiriu o seu bilhete pra participar do sorteio do Kit Costura Criativa 2, no qual serão três prêmios. O sorteio será na quarta-feira. E se você quer participar do nosso próximo sorteio, onde teremos no primeiro prêmio uma máquina de costura. E no segundo, terceiro, quarto e quinto prêmios, teremos outros acessórios de costura também. Já clica no link que está na descrição pra você participar deste nosso sorteio. Costurado, agora eu venho recortando. Aqui eu costurei com a linha, tudo com a linha na cor preta, pra ficar mais fácil também pra você visualizar. Mas aqui a peça eu vou fazer toda com essa linha. E eu acho mais fácil recortar ele assim depois de costurado, mas aqui é gosto, né? Às vezes você gosta de recortar o tecido antes, estruturar ele todo recortado, também pode fazer assim. Aqui eu vou fazer a mesma coisa no outro tecido e cortar também uma vez no meu tecido de forro. Aqui eu estou com meus dois tecidos cortados, esse será o meu tecido de forro e esse meu tecido principal já estruturado. Peguei um zíper com a medida de 15 cm e dois quadradinhos aqui, a medida de 3 por 4. Aqui eu vou costurar ele direito voltado pra baixo do zíper. Aqui nós vamos fazer um acabamento nessa parte. Costuro, viro... Pra fazer um acabamento aqui do outro lado. Isso daqui eu vou repetir dos dois lados e cortar esse excesso. Agora aqui eu vou marcar o meio... Na parte de cima, meu tecido principal. Tecido de forro não precisa, só no tecido principal. Aqui no meu zíper é a mesma coisa. Testa ele, marca o meio, se você quiser você pode marcar com giz ou dar um pique bem pequenininho. Esse zíper aqui é o de 3 mm que eu estou utilizando, eu tenho ele à venda aqui na lojinha do canal. Hoje ele está em promoção, 84 centavos o metro e 20 centavos a unidade do cursor. Aqui eu marquei o meio dele, dessa forma. Vou colocar aqui. Ele sempre vai abrir da esquerda pra direita, você vai definir qual vai ser o seu lado da frente da sua peça. Que o zíper ele vai abrir dessa forma, que você coloquei de frente pra você, aberto com o cursor aqui desse lado. Aí é só você deslizar e ir pra cima e dobrar. Na hora que você fizer isso, você vai encontrar esse meio aqui, dessa forma. Que antes de colocar o zíper, eu vou colocar a minha etiqueta bandeirinha, que a minha eu vou colocar ela aqui em cima. Mas você pode colocar ela aqui na lateral também, se você quiser. Essa daqui eu vou colocar aqui no canto. Dessa forma. Então, agora sim eu vou colocar o meu zíper aqui em cima. E costuro. E eu fecho aqui o cursor pra não interferir na distância do meu tamanho. Venho com o meu tecido de forro, coloco aqui frente com frente. E vou costurar ele todo. É que eu costuro por esse lado, que é mais fácil pra ver aonde que eu já costurei e passar a costura no mesmo lugar. Agora é só virar, puxar aqui o tecido de forro pra baixo. E rebater essa costura. E aqui eu jogo pra baixo essa minha etiqueta. Pra quem vai utilizar a etiqueta neste formato, né? Joga ela aqui pra baixo. Aqui do outro lado eu vou repetir o processo fazendo exatamente da mesma forma. Coloco meio com meio. Coloco aqui o alfinete. Pra ele não sair do lugar. E vem costurando. Aí eu vou te falar sobre a nossa pifa que está em andamento no final do vídeo. Lembrando que o sorteio do Kit Costura Criativa 2 será na próxima quarta-feira. Frente com frente. E aqui começo rebatendo a costura. Que já está dessa forma. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essas pences. Eu encontro aqui todas elas separadas, né? Tecido principal do tecido de forro. E vamos fechar dessa forma. E aqui pra dentro. Encontro o tecido principal com o tecido principal. Estampa com estampa. E costuro aqui pelo lado do forro. Isso aqui eu vou fazer da mesma forma dos dois lados. Ah, em detalhe. Quando temos que fazer essa pence aqui, a gente começa a costurar daqui do lado de fora. E termina aqui dentro com a costura bem fininha, disfarçando. Começo aqui, vou até aproximar pra você ver melhor esse detalhe. Começo aqui com o retrocesso. E venho terminando bem fininho. Dessa forma aqui. Vem disfarçando essa costura. Eu repetindo esse processo aqui do outro lado. Começo aqui do lado de fora. E venho disfarçando bem fininho. Terminou aqui, mas onde eu fui disfarçar ele é mais em cima. Porque aqui a gente vem diminuindo. Eu não posso simplesmente terminar ele aqui que dá como se fosse um buraco na peça. E a gente vem disfarçando. E aí, retimos o mesmo processo aqui deste outro lado. Agora, nós vamos fazer o fechamento. Aqui eu venho, já fiz as minhas pences. Encontro aqui costura com costura. Isso aqui que dá um bom acabamento da nossa peça. Encontrar essas partes aqui. Tem que tá bem alinhado. Isso aqui. Vai encontrar pence com pence. Aqui vai casar direitinho, porque nós utilizamos um molde pra fazer essa parte, né? Aqui a mesma coisa. Vamos deixar uma abertura pra desvirar a nossa peça. Você vai escolher se você quer a sua abertura na lateral ou na parte de baixo. Aí é pessoal, você quem escolhe. Eu sempre deixo a minha aqui na parte de baixo. Então, eu começo a costurar aqui. E venho costurando toda a peça. Aqui eu viro um lado pra cá e outro pra cá. Pra dividir, pra não ficar muito grosso pra um lado só. Aqui eu vou dar alguns piques. Se você quiser, você pode cortar também com a tesoura de picotar. Pra na hora que você desvirar não ficar repuxando. Mesma coisa aqui no forro. Então, eu vou fazer um lado. Aqui vem acertando essa parte também, pra fechar, aqui por onde nós desviramos. E vou encaixar. Essa parte aqui do zíper eu passo a tesoura aqui e levanto. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda necessaire com este formato arredondado com profundidade. Veja só que linda que ela ficou. Uma necessaire linda em tamanho pequeno, mas que cabe muita coisa. Eu vou te mostrar aqui as medidas finais dessa peça. Ela ficou com 16,5 de largura, 12 de altura. E em profundidade, medindo aqui de pence a pence, ela ficou com aproximadamente 5 centímetros. Então, cabe bastante coisa aqui dentro. Você pode colocar, por exemplo, absorventes, medicamentos, curativos. Dá pra você colocar tudo aqui dentro e ainda sobra espaço, como você pode ver. Ou mesmo deixar pra carregar documentos ali na sua bolsa. De uma forma bem fácil. Nós fizemos essa peça aqui de um jeito fácil, rápido, sem complicação. Fizemos o molde desde o início. Vou colocar aqui a chave também. Você vê que cabe tudo aqui dentro. Uma peça linda, fácil, rápido de fazer. Que você pode fazer também em outras medidas. Você pode alterar ela pra mais ou pra menos, conforme a sua necessidade. O que você achou da peça de hoje? Você gostou? Se você gostou, comenta aqui pra mim. Se você quer aprender mais peças com moldes. Comenta aqui mais moldes. Se você quer mais variações dessa forma, com arredondado com pence. Comenta aqui também mais variações, que eu trago mais pra você. Agora eu vou te falar sobre o nosso sorteio que está em andamento. Que estão abertas as vendas dos bilhetes. Se você ainda não adquiriu o seu bilhete, corre pra adquirir. Eu vou mostrar tudo que tem neste sorteio agora, bem rapidinho. E é um sorteio que serão cinco chances de ganhar. Terá primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto prêmios. Aqui eu vim te apresentar todos os prêmios do nosso sexto sorteio do Canal da Rosa. Este é o sorteio Máquinas e Acessórios. Máquinas e Acessórios de Costura. Primeiro prêmio, neste daqui serão cinco ganhadores. Então com um bilhete você concorre a algum destes cinco prêmios. Primeiro prêmio, o ganhador do primeiro prêmio vai levar pra casa uma máquina de costura doméstica mecânica. 15,22 RD, mais dois metros de nylon acoplado. Segundo prêmio, um balancinho. Mais matriz do botão Tic Tac número 12, o botão Ritas número 12. Mais uma caixinha de botões com várias cores de botões. Terceiro prêmio, um mini ferro de passar, mais uma mini tábua de passar. Quarto prêmio, um kit patchwork, que é essa base de corte, mas tudo que tem aqui em cima, que é uma régua 15 por 60, a base de corte é 45 por 60. Mais cortador circular, lâmina extra. Mais caneta fantasminha, alfinete, tesourinha e clipe patchwork. E quinto prêmio, cinco metros de nylon acoplado, mais seis metros de alça chique, mais quatro reguladores, mais quatro meia-argolas, mais cinco metros de zíper número 3, mais 40 cursores. Então, estes são os prêmios do nosso sexto sorteio aqui do Canal da Rosa. O valor do bilhete é apenas R$ 4, comprando acima de cinco bilhetes, cada bilhete sai a R$ 3, e comprando acima de dez bilhetes, cada bilhete sai a R$ 3, R$ 3.